Música Eu não tinha renovado ainda, meu sócio venceu em abril E além de ter essa oportunidade, apareceu essa grande oportunidade de estar renovando até 2020 Música Hoje eu estou aqui adquirindo meu sócio torcedor, estou renovando porque eu estou encarando isso como um desafio para mim De uma forma de tirar o time dessa situação e eu estou junto com o time Música Eu vim hoje justamente para ajudar o América nesse sentido E eu espero que todos que estejam me ouvindo, que já ouviram a reportagem antes Venham hoje fazer adesão O preço aí realmente está convidativo Meu avô falou que foi passar de geração em geração Aí quando eu percebi que realmente a família inteira era americana É, deu isso Agora eu sou americana e não consigo mais alargar Música